Como eu tenho mostrado todos os dias aqui, vou continuar mostrando aqui durante essa temporada, a quantidade de lixo que se encontra na praia aqui de Itapuá, Santa Catarina, deixado toda noite pelos usuários da praia. Que, infelizmente, falta de consciência e educação, claro, transforma a praia, a areia da praia, em uma verdadeira lata de lixo. Olha só, como se não tivesse nenhuma responsabilidade com o lixo gerado por esses usuários da praia. Que, infelizmente, vocês podem ver lá no fundo, lá, a quantidade muito grande de gente que passa a noite aqui, e deixa essa quantidade de lixo aqui na praia. E é impressionante como fica lixo aqui. Tem que contar que parte desse lixo lixado aqui, as ondas já levaram. E é todo tipo, as pessoas não perguntam assim. Claro que tudo é lixo, né? Não deveria deixar nada, mas olha, é generalizado, as pessoas deixam de tudo. E, claro, tudo isso vai para o mar, transformando isso em uma grande coleta de lixo, as águas do mar, infelizmente, tá? Aqui tá, olha, a quantidade que as pessoas deixam aqui, né? Grande com a praia. Daí toda essa paisagem bonita, assim, que você tá vendo essa manhã aqui, que eu tô fazendo esse vídeo agora pela manhã, né? Perde muito, mais ou menos, sentido. Daí, ó, os pássaros, que não tem noção da gravidade da situação, comem muito lixo, como bituca de cigarro, tampa de garrafa, algumas tampas de garrafas, porque o bicho não consegue discernir o que queira. É o que não é alimento, infelizmente. Tá vendo esse pássaro que tá vindo de encontro aqui? Pode ver, ele... Tá coletando parte do lixo que as pessoas deixaram. E, assim, sucessivamente, todos os animais marinhos, muitas vezes, morrem depois de consumir essa sujeira deixada pelo usuário da praia. que, infelizmente, acontece. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, por qual vai esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar os vídeos, comentar, fazer comentários sobre os vídeos publicados aqui todos os dias, nove da manhã. ter um vídeo diferente aqui, tá? Claro que a paisagem é muito parecida, mas são dias diferentes que eu coleto essas imagens com essa quantidade de lixo nesse lado aqui da praia. Tá bom? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.